A reforma da ponte da amizade entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, no Paraguai, acabou de completar um ano. Mesmo assim, as grades laterais que foram reforçadas para inibir o acesso ao rio, não foram suficientes para barrar um contrabandista, que deu um jeitinho. Logo na entrada do acesso Brasil-Paraguai, no gradil se vê recortes e concertos. Era por aqui que os contrabandistas costumavam lançar caixas de produtos não declarados. O que era para ter ficado no passado, retorna a ser uma realidade. Há pouco mais de um ano da reforma na Ponte Internacional da Amizade, alguns reparos já foram feitos. A gente esperava que houvesse uma colaboração, uma compreensão de todos os seus usuários, para que a gente tivesse esses trabalhos mantidos, digamos assim, numa condição muito boa, que é o que se deseja, para toda a comunidade e todos que usam na ponte. Mas, infelizmente, já tivemos, desde o princípio do ano, de 2017, algumas depredações. Nesse pedaço, o gradil foi retirado com uma serra. É que lá embaixo existe uma rota dos contrabandistas. E é por aqui que os produtos são descidos até a barranca. A depredação não é só no lado da ponte de quem vai para o Paraguai, mas também quem vem do país vizinho. Nesse lado aqui, para desobstruir essa passagem, as pessoas usaram um macaco hidráulico. Tudo isso para fugir da fiscalização. O DENIT, responsável pelas reformas e amparos da obra, afirma que sempre que ocorre o dano ao patrimônio, comunica aos órgãos responsáveis. Entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, que repassaram que as fiscalizações continuam sendo feitas em toda a zona aduaneira.